Oi, oi gente! Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Vamos dar continuidade nos nossos estudos. Eu sou a professora Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, tenho os cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos, estou aqui utilizando a camiseta do pré-enem, um casaco, jeans com as mangas pretas em moletom, também uma enxarpe cinza com preto. Estamos aqui para mais uma aula de matemática e suas tecnologias. Aqui vocês podem entrar em contato pelo Instagram, o Insta dos profs do pré-enem, também por e-mail e ali no QR Code. Vocês têm acesso então a todas as aulas que já foram transmitidas, podem reassistir, ficar à vontade. Nós vamos hoje para a nossa aula de número 35, como classificar triângulos. Então, né, deixamos aí a dica, vamos entrar então aí no mundo dos triângulos, ainda estudando a geometria plana, todos os conceitos que nós já vimos então até aqui. Então, nós vamos começar vendo, né, o que é um triângulo. Nós vimos na aula passada os polígonos e os triângulos, então, eles são polígonos formados por três lados e três ângulos internos. Aqui nós temos a imagem do triângulo ABC, nós representamos sempre, né, através dos vértices ali, das letrinhas, dos vértices. O triângulo, então, ABC, ele pode ser considerado como a união dos segmentos de cada lado. Então, nós temos o lado AB, o lado BC e o lado CA. A união, então, destes segmentos formam o nosso triângulo ABC. Aqui eu trouxe para vocês, então, os elementos de um triângulo. Assim como nós vimos, né, todos os elementos de um polígono, aqui nós temos os elementos dos nossos triângulos. Então, temos, né, os vértices, que são os pontos ali na figura, então, indicados por ABC. Eles são aqueles pontinhos, né, onde os lados se encontram. De fato, então, os nossos lados, eles são os segmentos de reta que formam ali o contorno da nossa figura e, nesse caso, os lados são os segmentos AB, segmento BC e o segmento CA. Nós temos também os ângulos internos, tá, eles são formados, então, no encontro destes lados. Nós temos, então, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Os ângulos nós representamos pela letrinha do vértice com o acento circunflexo em cima. E temos também o ângulo externo, né, os ângulos externos, então, da nossa figura. O ângulo externo, então, ele é formado por um dos lados com a reta suporte suplementar ao ângulo interno. Então, aqui nós temos a nossa reta suporte sobre um dos lados. Essa reta, se nós unirmos, então, com o outro lado aqui consecutivo, nós temos uma região chamada de ângulo externo. E nós podemos observar que o ângulo externo e o ângulo interno são suplementares. Eles formam aqui, né, o ângulo de meia volta ou 180 graus. Então, toda figura, nem todo triângulo, nós temos três vértices, três lados, três ângulos externos e três ângulos internos. Nós vamos ver agora, então, a classificação dos triângulos. Eles podem ser classificados, então, de acordo com os seus lados. Então, ele pode ser equilátero, isósceles e escaleno. E pode ser classificado de acordo com os ângulos internos. Então, retângulo, obtusângulo e acutângulo. E é importante lembrar que um triângulo, ele pode ser mais de um tipo ao mesmo tempo. Por exemplo, né, eu tenho um triângulo retângulo que também é isósceles. Então, nós podemos classificá-los ainda quanto aos lados e ângulos ao mesmo tempo. Nós vamos ver, então, detalhadamente cada uma das classificações. Então, nós temos, de acordo com a medida dos lados, o triângulo equilátero. Ele é um triângulo que possui, então, três lados com a mesma medida de comprimento. Portanto, nós temos também três ângulos iguais. E aqui é importante lembrar que em um triângulo equilátero, três lados de mesma medida e três ângulos iguais. E esses ângulos medem exatamente 60 graus. Temos também, de acordo com os lados, o triângulo isósceles. Esse triângulo, ele possui dois lados com a mesma medida. O terceiro lado, então, tem medida diferente, né? Por consequência, nós temos também dois ângulos internos de mesma medida. Nós costumamos falar em um triângulo isósceles que esses dois lados de mesma medida ali são, né? Propriamente dito, lados. E o terceiro lado, em algumas questões, nós vemos como base, tá? E dizemos que os ângulos da base também são iguais, então. E temos, por fim, o triângulo escaleno, tá? Aqui no escaleno, nós temos, então, três lados com medidas diferentes, tá? Nenhum lado tem a mesma medida do outro. E também os ângulos internos são diferentes. Nós vamos ver agora a classificação de acordo com a medida dos ângulos, tá? Então, o primeiro que nós temos é o retângulo. O triângulo retângulo, então, um dos seus ângulos mede exatamente 90 graus. Então, é chamado de ângulo reto, né? Por isso, o nome retângulo. Os demais ângulos, tá? Em um triângulo retângulo, eles são ângulos agudos. São ângulos menores do que 90. E nós chamamos estes ângulos, então, de complementares. Porque a soma desses outros dois ângulos agudos também formam 90 graus. Então, complementares. O triângulo pode ser também obtusângulo, tá? Obtusângulo, então, remete ao ângulo obtuso. Um dos ângulos deste triângulo, então, vai ser maior do que 90 graus. Vai ser um ângulo obtuso. E, por fim, o triângulo acutângulo, tá? Remete, então, aos ângulos agudos. Essa figura tem três ângulos menores do que 90 graus. Então, chamado de triângulo acutângulo. Aqui eu trouxe algumas propriedades dos triângulos. A primeira delas trata, então, da soma dos ângulos internos. Em um triângulo qualquer, se nós marcarmos os seus ângulos internos e somarmos, nós chegamos sempre em 180 graus. Aqui eu até deixo uma sugestão de uma atividade prática que vocês podem fazer. É pegar uma folha e construir um triângulo qualquer. Não precisa medir ali os lados, os ângulos. Pode construir um triângulo qualquer, desde que tu utilize ali uma régua para formar exatamente os segmentos de reta, então, bem retinho. Se tu traçar um triângulo e depois recorta aqui os ângulos, tá? Então, separa essa figura em três outras figuras. Se tu posicionar os três ângulos internos, tu vai ver que eles vão formar exatamente 180 graus, tá? Então, desenha um triângulo, marca ali os três ângulos e recorta. Vai formar exatamente um ângulo de meia volta. E esta soma dos ângulos internos, ela serve, então, para qualquer triângulo. A soma sempre vai ser 180 graus. Nós temos também os ângulos externos, tá? E aqui, neste exemplo, nós temos um triângulo, novamente, ABC, e marcado um ângulo externo, tá? O ângulo externo, ele é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. O que que significa não adjacente? Nós vimos, lá nas propriedades dos ângulos, que o ângulo adjacente é aquele que divide, né? Um segmento ali, o ladinho, com outro ângulo. Como eu quero ângulos não adjacentes, eu vou pegar esses ângulos opostos aqui, né? Ao nosso ângulo externo. Isso serve para qualquer um dos três ângulos externos de um triângulo. A medida do ângulo externo é sempre a soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes, ou opostos a ele, tá? Isso serve também para qualquer figura triangular. E costuma aparecer, então, em algumas situações. Aqui eu trouxe, então, para destacar também a soma dos ângulos externos. Nós falamos que em um polígono qualquer, a soma dos ângulos externos sempre será de 360 graus. Então, aqui, para uma região, então, ali, triangular, serve a mesma propriedade. Soma dos ângulos externos será de 360 graus. Aqui, então, para todos os triângulos, o maior lado se opõe ao maior ângulo e vice-versa. Então, o maior ângulo interno, ele fica sempre oposto ao maior lado da nossa figura. Ou ainda, né? O menor ângulo fica oposto ao menor lado. Essas propriedades, tá? Algumas nós vamos ver ainda na aula de hoje, através de um exemplo, tá? Uma questão do Enem, onde nós vamos visualizar, então, um pouco esses detalhes. Podem ficar tranquilos, que é bem, bem simples. Aqui eu destaco ainda a condição de existência em triângulos. A medida de qualquer um dos lados é menor que a soma das medidas dos outros dois lados e maior que o valor absoluto entre a diferença das medidas dos outros dois lados. Então, aqui, exemplificando, temos a figura, um triângulo com lados A, B e C, tá? Para qualquer um dos lados, se nós considerarmos, tá? A medida do lado tem que ser menor do que a medida da soma dos outros dois lados. Então, se por acaso a questão nos traz ali as medidas dos lados e pede que a gente verifique se é possível construir este triângulo, é possível a existência, nós consideramos, então, a medida do lado sendo menor do que a soma dos outros dois lados. Nós vamos falar, então, um pouco sobre a semelhança de triângulos. Há cerca de 600 anos antes de Cristo, no Egito, teve-se a primeira aplicação da semelhança de triângulos. A pedido de um mensageiro do faraó, o Tales de Mileto, considerado um dos sete sábios da Antiguidade Clássica, calculou a altura da pirâmide de Kelps. Aqui eu trouxe também para vocês a imagem que nós vamos visualizar enquanto lemos, tá? Para desenvolver tal cálculo, o Tales fincou uma vara verticalmente no chão. Então, aqui nós temos o bastão que foi fincado. Ele aguardou, então, até o momento em que a sombra e a própria vara tivessem a mesma medida. Então, o momento que o sol está mais alto no céu, nós temos que a sombra tem exatamente o mesmo comprimento do que a figura, né? Ali, a vara ou o bastão que foi fincado no chão, tá? Quando o esperado, então, ocorreu, quando a sombra teve o mesmo tamanho do bastão, Tales disse o seguinte, vá, mede depressa a sombra. O seu comprimento é igual à altura da pirâmide. Então, eles mediram toda a extensão da sombra da pirâmide e poderiam descobrir, então, a altura dela, já que a sombra teria o mesmo tamanho. Para se obter o valor exato da altura, então, da pirâmide, Tales deveria ainda ter pedido que se somasse metade do lado da base da pirâmide até a sombra da mesma, uma vez que, tendo a base larga, uma parte da sombra da pirâmide não estava no chão. Então, nós teríamos a sombra a partir ali, né, da pirâmide em diante. Mas, para ter todo o comprimento, nós deveríamos calcular até o centro da pirâmide. Portanto, metade ali da sua base. Tales imaginou, então, os dois triângulos imaginários, aqui destacados na nossa figura, e a partir deles, então, ele efetuou o cálculo. Nós temos, então, a altura do bastão e a relação da sombra dele e formamos um triângulo retângulo, né, um triângulo de 90 graus. E na pirâmide também, a altura da pirâmide com o comprimento da sua sombra, o ângulo de 90 graus também, então, temos outro triângulo retângulo. Então, para achar o valor da altura da pirâmide, ele utilizou a seguinte proporção. Então, nós temos a altura da pirâmide, que seria a B, é proporcional ao comprimento da sombra dela, representado aqui por B, C. E temos a relação também da altura do bastão com o comprimento da sua sombra. Então, formamos esta proporção. Com esse efeito matemático, então, Thales ganhou grande apreciação em sua época e também nos dias de hoje, pelo mesmo motivo, né, somado a tantas outras contribuições. Thales é considerado um dos grandes nomes da matemática. Então, nós vimos essa relação, né, para chegar na altura da pirâmide. Pensem neste efeito muito antigamente, né, na época, nós não tínhamos tantos instrumentos ou tanto conhecimento e tecnologia que temos hoje. Então, para esta época, foi um grande efeito matemático e nós continuamos aplicando, utilizando, então, nos dias de hoje. Nós temos três casos, então, de semelhança de triângulos. O primeiro caso é ângulo-ângulo, quando nós temos, então, dois ângulos congruentes. Então, se dois ângulos são congruentes, os triângulos são semelhantes. Isto é, caso dois triângulos sejam semelhantes, podemos afirmar, então, que os ângulos correspondentes são iguais. Temos dois ângulos iguais e mais dois ângulos iguais em duas figuras, né, em dois triângulos. Então, afirmamos a semelhança entre eles. Podemos dizer que o lado ali também, os lados são proporcionais. Nós temos, então, aqui o caso lado-ângulo-lado, tá? Então, neste caso aqui, a condição para que eles sejam semelhantes é a razão entre os lados. Aqui, o lado AB da figura maior e o lado AB da figura menor. seja igual à razão entre os lados AC da figura maior e AC da figura menor, tá? Se existe essa proporção e nós temos que os ângulos aqui formados por estes lados são congruentes, também verificamos a semelhança destes triângulos. E temos o caso lado-lado-lado. Então, onde nós temos ali três lados proporcionais, tá? Eles são ditos, então, semelhantes se existe essa proporção entre os três lados. Então, pegamos o lado AB da figura maior, AB da figura menor e realizamos o mesmo procedimento para os outros dois lados. Vamos praticar, então, através de duas questões. A primeira é do Enem de 2018, que diz o seguinte, o remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e de dois remos do mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Então, nós temos aqui o barco, a pessoa sentada ali na sua posição e foi marcado o ponto A, exatamente, na pessoa e nós temos os dois remos, tá? Então, ali os dois remos têm o mesmo tamanho e na extremidade deles foi marcado, então, o ponto B e o ponto C em cada um dos remos. Nessa posição, os dois remos se encontram no ponto A, que seria ali onde estava a pessoa e suas extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. Esses três pontos, eles formam um triângulo ABC, cujo ângulo A ou ângulo BAC, ele tem medida de 170 graus. Então, aqui nós temos o ângulo A ou BAC, né? Sempre considerando ali o vértice A. Esse ângulo tem, então, 170 graus. O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B e C no momento em que o remador está nessa posição? É. Nós temos, então, cinco alternativas. Vamos analisar, então, a nossa figura. Trouxe ela para cá. As informações que nós temos ali. Sabemos, então, que o ângulo entre os dois remos é um ângulo de 170 graus. E nós vamos classificar, então, este triângulo formado a partir dos três pontos. Outra informação importante que nós temos é de que os remos, eles possuem exatamente a mesma medida. Então, já temos dois lados congruentes, dois lados iguais. Nós temos, então, óbitos ângulo devido ao ângulo de 170 graus e isósceles devido ao comprimento dos remos, né? Os lados terem a mesma medida. Então, aqui nas nossas alternativas, a resposta correta seria o óbitos ângulo isósceles, letra E. E aqui eu trouxe mais uma questão. Essa questão aqui nós vamos trabalhar na aula de hoje e eu vou trazer uma proposta semelhante, tá? Em nossa próxima aula, onde nós vamos trabalhar ainda os triângulos. Essa questão, então, do Enem de 2012. Um professor, ao fazer uma atividade de origami, então, de dobraduras com seus alunos, ele pede para que estes dobrem um pedaço de papel em forma triangular, como mostrado na figura. Então, nós temos aqui um triângulo A, B e C. E vai ser feita uma dobradura, então, também no formato triangular, aqui sobre os pontos M e N, né? Ali sobre os lados do nosso triângulo. Então, após fazer esta dobradura, de modo que M e N sejam pontos médios dos lados AB e lado AC, o ponto D, ele fica exatamente sobre o lado, então, aqui, BC, né? Seria um vértice que foi marcado aqui, tá? E ele indica, então, a nova posição do vértice A. O vértice A estava lá em cima, após a dobradura, ele fica lá embaixo, marcado pelo ponto D. Se ABC é um triângulo qualquer, após a construção, são exemplos de triângulos isósceles, os triângulos, então, nós temos as cinco alternativas, nós vamos analisar quais são, então, os triângulos isósceles formados. Então, aqui eu deixei a nossa figura, tá? Nós vamos analisar a situação, então, a partir dela. Primeira coisa, quero que vocês observem o seguinte, que feita a dobradura, nós tínhamos este triângulo aqui no topo, e com a dobradura, nós sabemos que o vértice A foi para lá embaixo, portanto, o nosso triângulo, né, que estava lá em cima, na verdade, ele ficou aqui, feita a dobradura, como identifiquei para vocês, tá? Essa é a primeira questão que nós vamos analisar. Aqui, eu marquei ângulos internos. Então, nós temos aqui o ângulo alfa, o ângulo beta e o ângulo teta, tá? Isso aqui eu levei em consideração antes da dobradura e marquei somente os ângulos para identificá-los. Agora, essa figura, ela foi dobrada, né, ali para cima, e nós temos, então, os ângulos ali congruentes, tá? Temos ângulos de mesma medida. Aqui nós tínhamos identificados, então, os ângulos, e nós temos o seguinte, o ângulo externo, ele é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. Então, observem aqui o nosso triângulo, tá? Após a dobradura, nós temos duas figuras triangulares aqui nos lados, né? Neste lado aqui, nós temos um triângulo menor e nós podemos imaginar que aqui foi traçada a reta suporte e formado todo esse ângulo externo. Esse ângulo externo aqui é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes, portanto, os ângulos opostos. O ângulo externo aqui em M seria a soma do ângulo D com o ângulo B deste triângulo menor, tá? Se nós temos dois ângulos de mesma medida, nos garante, então, que dois lados também têm a mesma medida. Entra, tá? Na nossa classificação de triângulos. Lá no triângulo exósceles, se dois lados possuem a mesma medida, então, dois ângulos também possuem a mesma medida. Esse procedimento, ele pode ser imaginado também para este outro triângulo aqui que nós temos, que seria o triângulo C, D e N, tá? Aqui foi traçada, então, a reta suporte e identificado o ângulo externo. Então, de novo, este ângulo externo aqui em N é igual à soma do ângulo C com o ângulo D, tá? Então, podemos imaginar, novamente, a situação. Temos dois ângulos com mesma medida e dois lados com mesma medida. Então, aqui garantimos a existência de dois triângulos exósceles. Seria, então, o triângulo aqui, C, N e D, e o triângulo D, M, B. Dois triângulos exósceles. Lá nas nossas alternativas, então, nós buscamos a alternativa correta que tinha ali o triângulo C, N, D e o triângulo D, M, B. Exósceles, tá? Alternativa, letra D. E aí, gente, compreenderam, então, um pouco da nossa aula de hoje o estudo ali inicial sobre os triângulos? É importante que vocês tenham compreendido bem estes fatores porque nós vamos trabalhar aí nas próximas aulas ainda, né, um pouco mais sobre os triângulos. Conto com vocês, então. Até a próxima. Partiu passar! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.